Pessoal, nesse momento tão difícil da pandemia que a gente tá vivendo, e porque eu não tô cabendo em mim de tanta indignação desse governo, eu vim aqui compartilhar com vocês uma reflexão e fazer um pedido. Eu vou falar de política, mas por favor assistam até o final. Eu prometo, é importante. Vocês devem ter visto que umas semanas pra trás o STF invalidou os processos em que o Lula respondia pelos crimes investigados na Lava Jato. Na prática, isso significa que ele recuperou os direitos políticos, recuperou a sua condição de elegibilidade, e como uma fênix ressurgindo das cinzas, e ainda falando, oi sumida, ele já se coloca como um provável candidato à presidência em 2022. Pelo que as pesquisas indicam, a gente vai ter que escolher entre Bolsonaro e Lula no segundo turno. E pra quem não só tá comemorando a volta do Lula, como acredita que ele pode vencer o Bolsonaro em 2022, eu tenho dois argumentos. Não duvidem da capacidade do brasileiro em escolher errado, de votar errado, e nem da propensão do Bolsonaro em não aceitar uma derrota, utilizando inclusive algo próximo de um golpe com apoio dos militares. Eu vou até deixar aqui no final um áudio de uma dessas lives bizarríssimas que ele faz às quintas-feiras, que ele deixa um recadinho bem claro pra gente. Ou seja, a gente não pode deixar o Bolsonaro chegar no segundo turno. Ou melhor, a gente não pode deixar o Bolsonaro sequer disputar as eleições em 2022. É culpa do Bolsonaro, que a gente tá revivendo 2020, sem auxílio emergencial, que aliás foi aprovado hoje, né, até hoje a gente não tinha. Sem suspensão de contrato de trabalho dos empregados, sem vacina, sem UTI, e inclusive na iminência de faltar medicamento pra sedação, pra intubação dos pacientes. Ele não coordena a pandemia, e ainda sabota todas as medidas que as autoridades locais tomam. É aquela, né, ele não ajuda e ainda atrapalha. A gente não pode esperar até 2022 pra que ele saia da presidência. O meu recado é, então, principalmente pra você que apoia o Lula, que inclusive já declarou seu voto nele lá em 2022. Não o apoie, enquanto ele não se movimentar politicamente pra fazer o processo de impeachment do Bolsonaro andar. Naquele discurso que ele fez logo após a decisão do STF, ele mencionou todos os erros que o Bolsonaro cometeu, principalmente na condução da pandemia. Ele se colocou em contraposição ao Bolsonaro, se colocando inclusive como salvador da pátria. Tudo que ele falou naquele discurso mostra que ele tem completa ciência dos inúmeros crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu. O Lula, e todo mundo, sabe que existe motivo jurídico pro impeachment do Bolsonaro. Que só não teve nenhum andamento até agora por falta de engajamento político. Se ele não se colocar favoravelmente ao impeachment, ele vai estar sendo incoerente com o discurso que ele fez, desleal com os eleitores, e injusto com o Brasil. O que a gente não pode aceitar é que o Lula faça todo esse discurso na teoria, mas que na prática acabe escolhendo deixar o Bolsonaro ali continuando a fazer as coisas erradas que ele faz pra que a reprovação dele aumente mais ainda, pra que ele perca apoio e assim seja um candidato mais fácil de ser derrotado lá em 2022. A gente precisa de ajuda agora e não de candidato surfando na reprovação do oponente pra ganhar as eleições mais fácil. O meu recado pra vocês, então, é o seguinte, a minha reflexão é essa. Não apoie candidato que não se colocar favoravelmente ao impeachment do Bolsonaro agora. Esse é o pré-requisito pro próximo presidente em 2022. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Vou repetir. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Nós estamos vendo municípios onde guarda municipal com cacetete mantinha todo mundo dentro de casa. Imagine umas forças armadas com um fuzil. Em nome da ciência, em nome da sua vida, você vai ficar em casa mofando. Eu tenho como garantir, a nossa liberdade. Eu sou o garantidor da democracia. Tendo em vista a situação que está acontecendo no Brasil, usam o vírus pra quê? Pra te oprimir, pra te humilhar, pra tentar quebrar a economia.